25 milhões não são os valores dessa moeda e sim a sua tiragem que coloca elas no hall da fama da família do real como moedas de tiragem baixa. Quando você pegar essas moedas em circulação, elas já são famosas devido a sua baixa tiragem e por elas serem, a moeda serem, moedas comemorativas dos 25 anos da família do real, o beija-flor alimentando seu filhote no ninho. Peça linda, maravilhosa. E essas peças têm a tendência de agregar valores diferenciados, principalmente com erros de confecção, abrindo assim, despertando o interesse dos colecionadores de ter essas peças com defeito na sua coleção. E essas peças com defeito trabalham dentro do mercado com esses dois fatores, oferta e procura. Pouca oferta, grande procura, valores mais agregados. Observem a primeira moeda, anverso e reverso para cima. Aqui nós temos a moeda nota 10, sem erro de confecção. Nessa segunda moeda, nós temos anverso para cima e o reverso de cabeça para baixo. É a moeda com defeito com defeito reverso e invertido. E essa moeda tem a tendência de agregar valores diferenciados dentro do mercado. Vamos primeiramente para a sugestão de valor de catálogo. De acordo com o nosso catálogo, eles sugerem para a moeda comemorativa dos 25 anos do plano real, de R$ 4,00, para o melhor preço do estado de conservação, R$ 15,00. A nossa peça que tem o defeito reverso para cima e o anverso de cabeça para baixo, a moeda com defeito reverso invertido, beija-flor. O catálogo sugere R$ 750,00. O trio de peso dessa moeda com reverso invertido horizontal à direita e reverso horizontal à esquerda pode chegar no valor agregado de R$ 2.100,00. Quem tem se deu bem, confira as suas moedas. A linismática, além de ser um hobby, é um bom investimento. Quem ainda me conhece, prazer, o F Henrique do canal Wellington Novos Colecionadores. Estamos aqui para agregar conhecimento. O nosso lema é fazer uma numismática incrível e diferenciada, pois aqui vocês são diferenciados. Fiquem todos com Deus, saúde, paz e esperança e até o próximo vídeo com novidades. Não esqueça de inscrever no canal e ativar o sininho para fazer parte dessa família e praticar os 3 Cs. Comentando, curtindo e compartilhando. Obrigado pelo tempo dispensado. Saúde e paz! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.